A vida é a atrapa, a vida é o meu amor Quero ser o meu amigo, a vida é o meu ser Minha vida está na terra, ele é o meu amor Segue o meu amor, o meu amor é o meu amor Quando o mundo sobeceu, o meu amor é o meu amor A vida é o meu amor, o meu amor é o meu amor Eu sou a testemunha, o meu amor é o meu amor Mas se não partiu, se não partiu, a vida é a atrapalha Já não leva a fortaleza, pois se não vem, não vai Viu pra toda a paz, doido por cozinhar O vento não deixa a paz, mas eu parei, parei Parei, só pra pensar, que toda a força é o meu amor O nosso fim, a guerra faz a vida Seguir a luz, a luz, o mundo comete A vida é o meu amor, o meu amor é o meu amor O meu amor é o meu amor, o meu amor é o meu amor O meu amor é o meu amor, o meu amor é o meu amor O meu amor é o meu amor, o meu amor é o meu amor O meu amor é o meu amor, o meu amor é o meu amor O meu amor é o meu amor, o meu amor é o meu amor O meu amor é o meu amor, o meu amor é o meu amor O meu amor é o meu amor, o meu amor é o amor Se inscreva no canal e ative o sininho.